Bom, estamos gravando. André, seja muitíssimo bem-vindo ao Calma. Estou muito feliz de ter você por aqui, como você já sabe, já falei quando fiz o convite, que eu sou super fã, assino lá a News, comprei o livro, ainda não chegou porque eu moro em Portugal, mas a minha família vai trazer. Então, assim, de fato, é um privilégio estar aqui conversando com você. Obrigado pelo convite, Henrique. Nada, que isso. Bom, espero que seja o primeiro bate-papo de muitos, quem sabe. Eu vou começar aqui perguntando, vou pedir para você explicar um pouquinho o que é o sonho da Megascala. E aí, só para contextualizar aqui, o André vai explicar um pouco melhor, mas faz parte de um texto, de um estudo do Vibes. E eu vou colocar os links, então, de todos os textos do podcast, porque também tem um episódio do podcast do Vibes em Análise. Enfim, vou colocar tudo aqui na descrição para quem quiser depois se aprofundar. Mas queria te pedir, então, para começar explicando um pouquinho. Bom, estou super animado de a gente falar sobre esse assunto. Esse é um dos estudos que eu mais curti de fazer na Float. Aquele pequeno parênteses, né? Mas a Float é esse Instituto de Pesquisa Comportamental e Estudos da Cultura, que eu tenho junto com o meu sócio, Lucas Lidtke. E a gente faz essas várias investigações e aprofundamentos sobre assuntos que a gente acha que estão muito agudos ou, talvez, crônicos na cultura. Sempre por uma perspectiva mais psicossocial, que é um pouco do trabalho que a gente faz no Vibes em Análise, também é o tipo de clínica na qual a gente acredita, e nos estudos que a gente faz com a mídia e com o mercado. O viralismo nasceu de uma inquietude muito grande de dois lugares. Primeiro, nas nossas interfaces com o mercado, de um sentimento de que muita gente ainda topa o discurso tectópico, de que a tecnologia vai nos salvar, de que é tudo uma grande evolução, de que a gente não precisa pensar sobre isso. E na clínica, principalmente nos seminários e nas nossas interações com psicanalistas de uma forma geral, tem um discurso que está bastante solidificado em alguns pedaços da psicanálise, pelo menos brasileira, que é a de que os sofrimentos não mudaram, de que tudo que o Freud nos disse lá atrás está posto, e o que a gente tem, na verdade, são variações de estruturas, transtornos, disforias e por aí vai. Que é um discurso que a gente também não topa, porque a grande questão é, a gente está vivendo como aldeia global, o maior experimento coletivo da história da humanidade. A gente nunca teve 3.7 bilhões de pessoas implicadas na mesma coisa que, no caso, é esse experimento gigantesco chamado mídias sociais. Isso que o Max Fischer chama carinhosamente de máquina do caos, ou que o Jonathan Crary vai intitular a terra arrasada. Por que isso é importante? Porque o jeito que a gente interage com as mídias sociais, hoje, afeta profundamente a forma como a gente se identifica, como a gente se relaciona e, claro, como a gente consome. Mas, sobretudo, e essa é a nossa grande tese na Float, Mindo e Lucas, influencia bastante a forma como a gente sofre. E aí, a gente começou a fazer essa série de análises, de textos, para a gente pensar um pouco em como combinar o que a gente escuta nos nossos estudos na Float, nas nossas pesquisas, e também entrevistas, grupos, comunidades online, uma série de metodologias que a gente usa, e também o que a gente escuta na clínica. E as grandes questões que a gente é convidado a falar, e também tem um pulso da nossa comunidade de Vibers, que são as pessoas como você, obrigado pela assinatura, pela leitura, pela escuta, que estão lá, de alguma forma, contribuindo e trocando com a gente, dizendo, olha, aqui está doendo, me ajuda a entender isso aqui. Bom, aí a gente começou a fazer essa investigação um pouco mais aprofundada, e foi mobilizar muita teoria, para a gente tentar pensar, inclusive, em quem está, assim, na vanguarda do pensamento, de alguma forma, convocando a gente a refletir um pouco sobre isso. E aí, esse foi um estudo que a gente ficou bem surpreso com a repercussão, muita gente quis falar sobre esse assunto, e a gente deu entrevistas, assim, desde lugares muito nichados, até lugares muito amplos, sei lá, da Vogue até o SBT. Então, me impressiona quanto, e muitas palestras que a gente tem feito sobre isso, falado sobre isso em muitos lugares, e fico feliz que a gente tem feito muitas palestras sobre isso, inclusive, com o mercado publicitário, com o marketing, né, com essa pele do capital que está profundamente implicada no viralismo. O viralismo, para a gente, é essa grande tese de que todo mundo deve e, ou, merece viralizar. E quais são as implicações que tudo isso tem. E aí, o sonho da Mega Escala é a primeira vibe, né, a gente quebrou o viralismo nessa primeira parte, porque esse é um estudo que a gente continua fazendo, vem uma segunda parte aí. É... 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 Inclusive, a gente está captando parceiros e patrocinadores, se alguém estiver ouvindo e quiser nos ajudar, vem com a gente. E a gente quebrou essa primeira parte em quatro grandes pilares ou ângulos possíveis, né. A gente... Primeiro, abriu o sonho da Mega Escala, que eu já vou explicar um pouquinho o que significa. Depois, a nossa tese sobre como é que o engajamento está estruturado hoje, que é a economia da tensão. Não é da atenção nem da desatenção, é da tensão. A gente está num contexto midiático que nos obriga a tensionar toda e qualquer conversa, sem necessariamente a gente aprender a navegar o conflito. A saiforia, que é quase esse distúrbio em que a gente passa a acreditar que a internet... Tudo que está na internet é real e que a internet é um espelho da realidade. Um pouco do que a gente experimenta quando a gente assiste o Big Brother. A gente acha que o que a gente está vendo é um recorte da realidade, quando a gente sabe que não, é tudo produzido, extremamente euforizante e direcionado para o entretenimento. E, por fim, o estádio da selfie, que é esse modo em que a gente se colocou de vida, que parece que a gente está atualizando a nossa identidade o tempo inteiro numa lógica um pouco enlouquecedora, né, ou psicotizante, para a gente usar um termo um pouquinho mais técnico. E é interessante que o livro novo do Han, a gente fala bastante do Byung-Chul Han, sempre, em todos os trabalhos, mas é um filósofo que captura algumas coisas bem curiosas e ele pega um termo bastante popular entre, pelo menos lá no LinkedIn, né, de storyteller, e ele diz que a gente está vivendo uma crise de narrativa tão grande que a gente está num contexto de storytellers. O tempo inteiro a gente está tentando se vender e vender a nossa melhor versão e transformar isso numa narrativa que seja engajadora. Isso é o estádio da selfie. E a consequência disso, que é bastante curiosa, é que a gente acaba sendo as versões mais caricatas de nós mesmos, mas a gente pode falar disso depois. Bom, esse é um começão. E o sonho da Megascala é a primeira vibe que abre o nosso trabalho para a gente pensar um pouco nessa premissa, né, de todo mundo tem o direito de viralizar. A grande questão é que está muito bem colocado, absorvido e entendido por muitos de nós que fazer sucesso na internet é também uma forma, talvez a única forma, de uma real mobilidade social. Não faltam exemplos de Caminhos Maia, Agiquei, de pessoas que foram do zero ao topo por causa da internet. Isso em diferentes recortes, inclusive de renda. Tem muitos influenciadores e mega influenciadores que estão nesse lugar e que confirmam essa trajetória ou essa possibilidade. E a premissa básica do viralismo é essa, a de que todos nós temos direito à visibilidade, não a ser vistos. A visibilidade. Desculpa te interromper, mas é tentar, de repente, trabalhar um pouco nessa diferença. Claro. A gente é essa espécie curiosa, né, Henrique? Que a gente precisa ser visto. E que a gente está o tempo inteiro tentando navegar as relações para entender quanto é perto demais e quanto é longe demais. A gente precisa de, pelo menos, vai, uns 10, 15 anos de cuidado para que a gente consiga ser um indivíduo, aspas, independente ou que consiga cuidar minimamente de si. Nesse processo, psiquicamente, para a gente conseguir estruturar o nosso psiquismo, a gente precisa ser visto pelo outro. É aquela cena tão icônica daquele filme que a internet adora de a felicidade só é verdadeira se ela é compartilhada. Bom, não só a felicidade, mas a subjetividade. A gente precisa desse momento em que um dia, quando a gente é bem pequenininho, a gente olha no espelho e entende que a gente não é só uma soma de membros, a gente é alguém. E é alguém que está sendo visto pelo outro. Qual é a virada? E tem muita gente muito boa trabalhando nessa hipótese que é em tempos de viralismo, não basta ser visto. É preciso ter muita visibilidade, é ser visto por muitos. É uma premissa, quase, do nosso tempo de que a gente não merece só uma comunidade ao nosso redor. A gente precisa de uma audiência. E aí, quando a gente vai fazendo trabalhos com mais novos e escutando pessoas que são mais jovens, isso fica ainda mais latente. Existia um tempo em que, para a gente fazer uma brincadeira com Marshall McLuhan, existia um tempo em que o meio era a mensagem. Hoje, a mídia está dentro do sujeito. E isso tem influências na forma como a gente, de novo, se relaciona com o outro e se relaciona com a gente mesmo. Faz sentido? Vai me ajudando aí, senão eu... Total, total sentido. Eu acho que tem muitas, muitas cordinhas que a gente pode puxar, muito difícil que a gente pode puxar daí. Mas eu queria voltar um pouquinho no viralismo e no sonho da mega escala, porque acho que, desde que eu ouvi o podcast, na verdade, eu li primeiro, depois que saiu o podcast, eu fiquei muito curioso para saber como isso impacta você e o Lucas, por exemplo. Porque eu sei o impacto que tem em mim, eu estudo sobre o impacto que tem em os outros. Mas eu fiquei muito curioso para saber, cara, eles que estão ali, analisando, estudando, vendo, como que isso chega? E quais são os conflitos que talvez vocês enfrentam, passando, sendo impactados, atravessados, por todas essas sensações? Porque no final das contas, eu brinco que a gente está sendo treinado ali, meio que quase no estilo pavloviano mesmo. Para sermos essas pessoas que querem ser vistas por criar uma audiência, isso já está dentro das pessoas, como você falou, já faz parte de uma necessidade ali, que parece quase uma necessidade básica, parece nice. E eu imagino que, assim, deva ser, pelo menos, estranho. Vai, vou colocar. Assim, estudar isso tudo e, de repente, você está fazendo conteúdo, você cria para o Instagram, você tem sua conta, enfim, e aí, como é que isso tudo te impacta? Pedir para o psicanalista falar de si, você está, você está usando, Henrique, mas vamos lá, vamos juntos. É isso? Ou vou fazer isso aqui da minha sessão de terapia? Top também, podemos ir nessa direção. Pois é, eu penso que, lá no viralismo, a gente estabeleceu para cada um dos, isso é uma coisa mais do, do back-end, né, do que está embaixo, da superfície do, isso está na costura do texto, do que a gente escreveu, mas para cada um dos, cada uma das vibes que a gente abre, a gente sempre pensa em um arquétipo, e o arquétipo, o arquétipo como, de um jeito um pouquinho, é, menos solidificado, de como a galera gosta de usar a teoria do Jung, que não é psicanálise, enfim, é outro olhar, mas a gente está sempre aberto, mas essa ideia de, um tipo, né, organizador, alguma coisa que se torna um referencial para nós, de, quase identidade mesmo, que essa palavra é tão carregada de significado para o nosso tempo, e tem um arquétipo muito forte, que é quase o sujeito mágico do nosso tempo, que é o criador, ou o creator, e, é muito difícil a gente estar fora dessa influência desse arquétipo, porque, de novo, está muito, está muito posto, né, de que, quem está procurando trabalho, sabe que se tiver uma, uma audiência, vai ter mais chances num processo seletivo, está muito claro para quando a gente entrevista jovens, e escuta que, pode ser talvez o caminho mais rápido para você chegar em algum tipo de autonomia financeira, é um dado da locomotiva de uns dois, três anos atrás, se eu não me engano, de que 96% dos jovens de realidades periféricas brasileiras querem ser gamers profissionais. 96. Então, a gente está falando de algo que está, assim, está claro, está cristalino. Seria ousado, da nossa parte, querer se colocar fora disso, até porque a gente tem um interesse muito grande, Henrique, em fazer a psicanálise circular. A gente, a psicanálise, de uma forma geral no Brasil, ela é bastante acusada de ter se encastelado durante muito tempo, tem muitas discussões interessantes sobre isso, mas, nesse sentido, eu vejo com muito bons olhos o que a gente chamou em um dos nossos episódios do papinho de terapia, quando a linguagem psi e a saúde mental tornam-se questões tão grandes e tão disseminadas na cultura. Claro que a gente está sempre correndo o risco do esvaziamento, mas é interessante a gente ver as pessoas preocupadas com esse assunto e ajudando a derrubar estigmas e ajudando a pensar que, assim, bom, tem alguma coisa que está estranha nesse tempo que a gente está vivendo e talvez a gente vá precisar articular um pouco melhor e articular coletivamente como é que a gente sai dessa, como é que a gente desmonta um sistema de moer almas. Você viu que eu já estou, assim, quase escapando da pergunta, mas eu vou voltar para ela. O pessoal do Vibes e Análise que escuta adora falar que o Lucas responde as perguntas e eu não. Então vamos lá. Isso afeta a gente pelo fato de que é um nível de exposição. E tem uma tentativa que a gente faz de fazer alguns conteúdos circularem sem a gente cair na armadilha da registrabilidade ou da tracabilidade, né, desse dataísmo de que os dados mandam em tudo, né. Então, o Lucas fala, o Lucas é mais bem resolvido sobre isso do que eu. Mas tem uma coisa que o Lucas fala que eu acho muito interessante que é tem todos esses números, né, que a gente não faz a menor ideia do que eles significam. então é interessante quando a gente lança um vídeo e aí tem o vídeo do viralismo acho que no Instagram tem 200 mil views. E aí a gente já escutou coisas muito interessantes, né, nessas reuniões que a gente faz falando um pouco sobre o trabalho da Float. Aí tem gente que fala, nossa, 200 mil, impressionante. Tem gente que fala, vocês são muito pequenos como criadores, né, o que eu jamais vou entender o que significa. o que nos interessa é talvez as 10 pessoas, as 100 pessoas, sendo otimistas, as mil pessoas que leram todo o estudo, né, que pensaram, que foram afetadas pelo que a gente escreveu e pelo que a gente vem pensando e que talvez tiveram conversas, sessões de análise, reflexões internas, mudanças, transformações de capacidade de pensamento na sua vida com base nisso. Isso é o ato de fé, né, o que a gente imagina que seria muito legal que acontecesse. Porque o número que tá lá, a gente não faz a menor ideia, né, 200 mil pessoas viram o quê? Um segundo, um frame, viram a capa. Aí tem todos os números de retenção, de etc, mas é muito fácil a gente escapar pra esse pra esse pensamento, né, de que, bom, então o número que tá ali é o número que representa algum tipo de realidade, é nisso que a gente tem que acreditar e isso vai pautar o valor das nossas subjetividades, não só do nosso trabalho, porque, além, né, pra complicar, a gente tá nesse tempo em que trabalho tá profundamente misturado com o nosso senso de identificação e pior, né, com o nosso desejo, né, no sentido de que se o seu desejo não tá ligado a alguma coisa relacionada ao universo do trabalho, tem algo de errado contigo. tamo nesse jogo e é um jogo muito estranho e é uma, acho que um exercício diário, né, de não se deixar arrastar por essas águas a ponto da gente se afogar e esquecer pra onde a gente tá tentando ir. bom, assim, tem muitas armadilhas, mas, assim, se você pudesse me falar assim, qual é a que, de repente, te pega com mais frequência? Por exemplo, são os números? eu vou partir essa pergunta em duas respostas, hein, eu acho que a armadilha geral é a chamada creator economy, essa ideia de que todos nós vivemos numa economia criadora em que todo mundo vai poder viver falando do que mais gosta, e aí tem esses dados, né, bastante recentes sobre como um quarto dos influenciadores brasileiros não ganham dinheiro nenhum, e os 70% dos criadores brasileiros tem uma renda de até 5 mil reais, que é menos do que um salário mínimo prático, né, concreto, né, assim, não do salário mínimo com o valor que ele é hoje, mas o valor do poder de compra mínimo pra poder sobreviver na realidade atual das grandes cidades brasileiras, mas a gente fica nesse glamour, né, da creator economy, mas a realidade prática é o perrengue de ser proletariado do conteúdo, e essa é a primeira casca de banana que muitos de nós viemos caindo, de que não existe aí uma precarização extrema do trabalho, de que não existe um empuxo muito grande à velocidade, e de que nesse jogo de captura da audiência, na verdade, os criadores são talvez os que mais têm sido capturados, e o que acontece hoje do ponto de vista de esgotamento da grande parte dos criadores de conteúdo é, na verdade, a ponto do iceberg do que vem se espalhando pra trabalhadores de uma forma geral. Enfim, pra gente manter sempre na bad vibe, né, mas... mas trazendo pra mim a armadilha em que eu mais caio, Henrique, é caixa de comentários. Adoro. Pois é, adoro também. O Lucas é a de todo mundo, né, o Lucas tem essa política de não ler muito, de ser um pouco mais comedido com isso, e a gente tem uma metodologia na float em cima de caixa de comentários, né, que a gente chama de escuta digital. E é um trabalho que a gente coloca os nossos pesquisadores analisando quais são os discursos que estão postos, né, e são discursos de alguma forma muito espontâneos, porque as pessoas vão lá e abrem seu coração sobre todos os assuntos que você quiser, ainda mais no Brasil. Porque a gente não pode esquecer que o tempo inteiro a gente está falando de periferia do capital, né, o nosso tempo online nas mídias sociais é maior do que os japoneses e os britânicos juntos, combinados. Então, não é à toa que a gente é o lord dos memes do sul. Porque a gente é muito bom nisso porque tem uma salada de batata sendo feita na nossa cabeça hoje, né, com a quantidade de exposição e com a falta de regulamentação e com uma série de coisas, com a ausência absoluta de transparência e com, claro, as plataformas, no português, claro, metendo o louco quando a gente está falando do algoritmo, né, que é esse negócio que controla a vida de tantas pessoas e a gente não faz a menor ideia de como funciona. Eu caio nas caixas de comentários de play, de saber, de querer entender o que está sendo dito, só que, às vezes, é difícil a gente não ser tomado, né, porque o jeito que a coisa toda está desenhada e construída é para a gente ficar tentando ter conversas profundas em meios que priorizam o raso. E aí, por isso que a nossa próxima vibe é tão importante, economia da tensão. A gente sabe que são algoritmos que priorizam conteúdos divisivos, né, então, a lei é, o que engaja é a treta, a briga, né, e, assim, a gente sabe que os afetos que estão mais mobilizados na paisagem digital hoje são o ódio e o medo. Não é à toa que a gente está vendo tudo que a gente está vendo do ponto de vista político. As eleições presidenciais dos Estados Unidos desse ano são, para a gente, talvez, o maior laboratório a céu aberto de manipulação da psiquicoletiva a partir de inteligência artificial, de teorias conspiratórias, de uma série de coisas. Tem muita gente estudando isso e pensando nisso e, de novo, as caixas de comentários elas nos dão um pequeno acesso, né, assim, quase um buraquinho na fechadura que a gente consegue observar e pensar. Está aqui, né, e é difícil ler tantas coisas e não sentir ódio, não sentir decepção, não sentir medo e não ter para onde direcionar esses afetos, né, assim, ou mesmo como elaborar. Porque, de novo, as caixas de comentários hoje, o jeito que elas operam, né, não sei quão derretido o seu cérebro é pelo TikTok, o meu é bastante, né, e eu gosto de dizer que o TikTok é o inconsciente da internet a céu aberto. E você vai ler os comentários e é muito interessante quanto, é muito nítido como a regra é a ética da lacração e não da elaboração. É, eu não sou muito adepto, na verdade, eu não entrei, assim, de propósito no TikTok, porque de tantas pessoas falarem que era muito bom, era o melhor algoritmo, eu falei, então, eu quero passar longe e eu consegui, graças a Deus, assim, eu acho, ficar meio afastado ali, mas, eu sou bem impactado pelo Instagram, positivamente, negativamente, eu diria, onde talvez ainda tem mais, onde eu passo mais tempo, né? E eu adoro olhar a caixa de comentário, assim, e é até curioso, porque a gente já sabe que lá, pelo menos eu, né, eu já tenho essa percepção de que eu vou navegando e eu vejo algum post e eu leio rapidamente e a primeira coisa que eu falo, eu quero ver os comentários, às vezes anúncios, eu sou impactado por um anúncio e eu falo, cara, isso aqui deve ter dado merda, aí eu vou lá, tipo, abro os comentários para ver o que as pessoas estão falando, sabe? Tipo assim, é muito engraçado como a gente já vai de maneira automática, né? Porque, se você falou uma coisa que é bem relevante, assim, que é isso, as pessoas tentando se aprofundar e, né, e de alguma forma ali vai colocar sua opinião dentro de um recorte, então você está vendo o recorte e aí você vai, coloca um recorte seu para fora ali, porque também aquela raiva que você está sentindo, aquela oposição, aquela vontade de, sei lá, de reclamar da pessoa, de nem ler o conteúdo completo, já está reclamando e você está botando parte sua para fora, então fica um monte de parte, pelo menos é como eu enxergo, Você fica um monte de recorte entre as pessoas e todo mundo com raiva um do outro, sabe? sem ninguém saber de fato quem está por trás daquilo ali, né? Então, assim, é só pequenos recortes de quem as pessoas são e que vai, isso vai se aflorando, né? Vai ficando cada vez mais forte, mais, eu diria, sei lá, tem a palavra do, que as plataformas usam, né? É orgânico, mas não é orgânico, porque é, assim, é uma manipulação. Não é orgânico, é tóxico. Exatamente. É intoxicante, né? Exatamente. Então, é muito louco, assim, eu acho, enfim, eu acho muito maluco tudo isso que a gente está vivendo, como você falou, esse experimento. Um dos motivos pelo qual eu quis fazer essa série, né? que vai ser sobre redes sociais, é para jogar uma luz nisso também, assim, sabe? Porque, assim como o trabalho que vocês fazem, ajuda, né? Me ajuda, no caso de vocês, assim, acho que vai num sentido mais profundo, muitas vezes me ajuda a entender, às vezes me deixa mais confuso. Que bom. Eu vou admitir. É, mas, mas eu acho que, assim, me ajuda pelo menos parar para refletir e eu acho que o que está faltando hoje é isso, as pessoas pararem, né? Está tudo tão acelerado e as pessoas estão o tempo inteiro sendo impactadas por tanta coisa vindo de todos os lados que ninguém para para perceber o quanto isso está, de fato, influenciando você, a forma como você lida e reage, sabe? Tipo assim, e vai encarar o seu dia, sabe? Já começando com o Instagram aberto ou TikTok, ou seja, qual for a sua droga de preferência aí. Acho que as pessoas não percebem. Até uma coisa que eu queria entender, de repente, qual é a sua percepção, né? Assim, o quanto você acha que as pessoas já estão já têm algum nível de consciência, sabe? Dessa relação que eu acho que é bem desgastante, talvez, hoje em dia, com as redes sociais, porque eu vejo muita gente falando sobre o assunto, mas eu ainda acho que eu estou na minha bolha, porque eu pesquiso muito sobre o assunto. Então, assim, o quanto disso é uma ilusão, o quanto disso é real, né? Ah, eu penso que, primeiro, eu não me alinho muito com os mais nihilistas, como Jonathan Crary, que basicamente dizem, bom, gente, a gente tem que tirar esse plug da tomada, porque o negócio saiu do controle, isso é a pior coisa que a gente já fez, e a gente vai chegar ao fim por causa disso. Eu acho muito difícil a gente também exteriorizar o mal dessa forma, e também esquecer das coisas todas que esses meios nos proporcionam. de alguma forma. É muito, claro, por um lado, assim, o jeito que as plataformas estão estruturadas hoje é quase, assim, um feudalismo 2.0, no sentido de que elas são donas dos nossos dados, elas nos manipulam sem a gente saber, elas não têm regulamentação, elas não têm transparência, enfim, basicamente elas metem o louco e fazem o que elas querem. quase assim, não dá pra saber se você paga 5 mil reais no anúncio ou paga os 50 mil, sei lá. Enfim, então, assim, pra gente arranhar a superfície. Mas mesmo assim, quando eu entrevisto alguém que me fala que só conseguiu passar no vestibular por causa do YouTube, ou alguém que aprendeu a procurar um profissional de saúde mental por causa de um vídeo que veio no TikTok, eu não sei se dá pra gente saturar tanto e dizer tudo isso é lixo. A questão é a gente ver grandes tentativas de um pensamento mais crítico a relação disso tudo, de um letramento midiático e de como é que a gente sai desse empuxo ao conteúdo como algo esvaziante, porque se você pensar que hoje na paisagem cultural tudo é tratado por esse significante conteúdo, e aí o filme da Agnes Varda, a orquestra da comunidade periférica e o em vídeo, o slam das minas e o meme é tudo a mesma coisa, que é conteúdo, é tudo sobre esse imperativo do conteúdo, que é um pouco uniformizante, reducionista, né, e de novo, a gente vai tendo dificuldade de elaborar quase assim uma dieta do conteúdo, o que que nos faz, o que que nos afeta, de que forma nos afeta e como nos ajuda a tolerar ambivalência, e no lugar de só passagem ao ato, em que a gente vai fazendo e replicando e compartilhando e gritando absurdo, grave, denúncia, choquei, sem a gente fazer a menor ideia do que a gente está necessariamente presenciando, aí de repente a menina vai lá e tal, e tira a própria vida, é um caso super trágico e ninguém tem responsabilidade sobre isso, e o portal que estava dando notícias sobre isso descreve a informação como um tiro no escuro, então é, assim, para a gente falar o mínimo, tem um estudo de um psicólogo que ficou bastante famoso, né, o John Seller, que é sobre o efeito de desinibição online, o que que a gente sabe há pelo menos 20 anos? Quando a gente está mediado por uma tela, a gente se autoriza a falar coisas e se portar de uma forma que talvez a gente não possa fazer em sociedade, porque a vida em sociedade é castração, é contenção, é a gente abrir mão de alguns dos nossos impulsos mais viscerais em prol do convívio coletivo. Isso é a lei básica, não gosto de você, não vou socar a sua cara, não posso sair na rua e gritar contigo, feio, vou te matar, enfim, regras básicas de convívio. Por quê? O que que a gente sabe? Discursivamente, se somos todos sujeitos da linguagem, seres de linguagem, a linguagem nos forma, quando a gente entra na linguagem, a gente entra na sociedade, em várias formas de linguagem, a palavra tem valor e a palavra tem limite. Qual é o jogo que a gente vem jogando nas mídias sociais? A palavra não precisa ter limite, eu posso falar o que eu quiser, eu tenho que ter o direito de falar o que eu quiser sob a justificativa, a carta super trunfo da liberdade de expressão. Espera, mas a liberdade tem limites no contexto público, na esfera pública? E aí, é aí que a coisa começa a ficar muito confusa, porque as próprias separações entre o que é social, público e íntimo, a gente soltou faz tempo. E aí, no final das contas, a gente vai tendo muita dificuldade de conseguir sustentar o valor da palavra. Porque, qual que é o cálculo? O sujeito que grita na caixa de comentários, ele vai ter que se adaptar ao almoço em família, à reunião do trabalho, vai ter que diminuir de novo o grau de agressividade, o grau de implicação, de desimplicação, sem se tornar necessariamente alguém apático. Ou esse ódio vai acumular a tal ponto que ele não vai conseguir lidar com o poder da sua palavra. Por que que eu tô dando toda essa volta? Porque, se por um lado, a gente tem muitos esforços, né, de tentar promover algum tipo de letramento midiático, promover algum tipo de conscientização sobre o impacto que tudo isso tem. Toda semana, né, a gente vê uma notícia, fulano morreu, porque circulou uma notícia falsa de que batia em animais. Bom, aí tem o depoimento da mãe desse sujeito dizendo meu filho morreu à toa. Então, há impactos concretos disso tudo. Não é só uma grande brincadeira global em que a gente tá rindo de memes durante oito horas por dia. e aí, na contrapartida, sempre pra gente pensar que eu penso que esse é um grande paradoxo que a gente vai ter que aprender a navegar ou criar novas estratégias de como criar novos sentidos, a imagem das batatas de sofá dos anos 80, por exemplo, dos anos 90, que era esse Couch Potatoes, que tantos teóricos culturais falaram dessas pessoas que estão sentadas em frente de uma televisão durante horas por dia, tendo seu cérebro ou sua mente detonada e virando uma espécie de zumbis, foi substituída por o que muita gente na internet gosta de chamar de Bad Brothers, como se a gente estivesse apodrecendo nas nossas camas, passando um scroll infinito num feed que nunca tem fim. Então, eu não sei, eu sou bem ambivalente nesse sentido, Henrique, porque por um lado eu penso que há tentativas e há esforços, mas por outro lado é muito irresistível, né? Então, quando eu vejo toda a comoção em torno de vamos colocar uma bateria de lítio no rosto e isso vai dar pra gente uma realidade aumentada e vai ser incrível e na verdade a gente vai chamar isso de a nova visão, me preocupa. porque, bom, como é que a gente consegue ter uma relação minimamente consciente com tudo isso? Bem, aí o quanto é possível de fato ser consciente ou o que a gente acha que é é na verdade uma ilusão, né? que é bom, sou eu aqui indivíduo tentando colocar limites numa máquina que é criada pelos melhores cientistas, milhares de programadores e PHDs que estudaram nas melhores universidades ali que eles têm uma missão, me distrair. É, perfeito, como é que a gente tem consciência quando a gente tem um maquinário e um aparato inteiro, pra usar o termo que a gente adora e que é mais complicado, né? Mas o aparato inteiro do tecno-neoliberalismo é um caráter impulsivo. Um bom consumidor não é alguém que compra, não é alguém que é viciado em compras, um bom consumidor é quem cede aos seus impulsos o tempo todo. Isso é um bom consumidor na raiz. Interessante. Porque é alguém que está aberto a qualquer oferta que seja feita com um mínimo de persuasão. A gente faz tantos estudos em que é muito... Durante a pandemia, clímax da pandemia, não tem vacina, 3.500 pessoas morrendo por dia. Auxílio emergencial bombando, as pessoas em situações bastante precárias e precarizantes. entrevista, abre a câmera, 10 minutos de conversa e com o que você está gastando no seu auxílio emergencial? Tive que comprar produto de skin care. Nossa hambúrguer do iFood preciso. E nessa hora, a gente pode fazer uma leitura que a extrema-direita ama, né? Do tipo, olha só como essas pessoas na verdade elas são desonestas e etc. e tal. Mas fazendo uma leitura um pouco mais profunda disso que a gente está escutando, o que a gente escutou nesses papos é cara, eu até tento construir algum tipo de estabilidade financeira ainda mais nesse momento em que está tudo muito instável, mas um, eu não tenho a menor noção do que é educação financeira. Estou tentando aqui no Me Poupe, na Nath Finanças, em todo mundo que me oferece algum tipo de ajuda, construir o mínimo de consciência monetária, mas é difícil e é tudo muito irresistível. A notificação que eu recebo, o cashback que me oferecem, o influenciador que está jogando videogame e comendo hambúrguer do sei lá onde, então é de novo, é um pensamento que precisa ser sistêmico, né? Porque, e aí a gente cunhou essa vibe que a gente nunca publicou, mas que são os delírios de consumo consciente, né? Que é, claro, o consumo consciente ele é lindo, né? E ele é muito importante, a gente sabe que a gente está destruindo tudo que a gente puder ao nosso redor, mas quem está disposto a parar de comprar roupa na Shine, parar de comprar tênis e parar de trocar de smartphone? Essa é a grande questão, né? Então, quem está disposto a sacrificar os seus impulsos em prol de pulsões parciais? Mas aí a gente está tendo uma conversa mais técnica demais. Boa, tá, vamos lá. para onde que a gente puxa aqui? Eu queria, acho que eu queria falar de solidão. Eu, enfim, acho que eu converso, as conversas pessoais, amigos, enfim, tudo mais, é um assunto recorrente, assim, de como quem está, especialmente para quem está solteiro, e aí, começa, aí, como é que está essa vida, né? Pergunta, e aí, saindo muito e tudo mais, aí a pessoa fala assim, ah, não, essa vida de app é horrível, está muito difícil, ninguém quer saber de nada, enfim, e aí as pessoas vão perdendo ali um pouco da vontade de sair, e aí de repente fala, ah, tenho vontade de fazer nada, quero ficar em casa, prefiro ficar aqui no TikTok, prefiro ficar vendo Netflix, enfim, e a gente tem visto, né, números de ansiedade crescendo, solidão crescendo, e acho que muita gente, sem perceber o quanto dessas coisas que elas falam, que elas preferem ficar em casa fazendo, também estão influenciando, né, essa decisão, de alguma forma, então, talvez a quantidade e o, a rotina de dopamina que você recebe ali pelo TikTok, seja mais interessante do que você criar um relacionamento de longo prazo, que é difícil, e que você não vai ter essa descarga, esse ciclo de dopamina curto tão rápido, né, então, é, não sei, queria falar um pouquinho sobre isso, como você enxerga, né, essa ligação, tecnologias, até apps de relacionamento, por exemplo, tudo mais, com essa crise que a gente está vendo também, as pessoas sentindo mais sozinhas e, assim, pelas pesquisas, isso não vai diminuir, né, só vai aumentar. Fogueira, hein? Essa é para me jogar na fogueira, porque eu tenho uma posição bastante ardida mesmo sobre esse assunto, porque, vamos lá, se a gente arrasta essa conversa para um campo bem psicanalítico, Henrique, o que é a solidão? É a gente pensar na solidão como uma baixa capacidade ou perda da capacidade do sujeito de tolerar a angústia, e uma angústia que se manifesta principalmente sozinho. E aí, andando mais um pouco, mais uns slides nessa história, a solidão é quando falta algo nas relações, geralmente um senso de intimidade, um senso de proximidade, um senso de que sou visto e de que tenho a possibilidade de ter a minha existência e o meu sofrimento reconhecidos e escutados por pessoas que estão ao meu redor. Estou, assim, resumindo grosseiramente. O que está esquisito? que nessa era tão fraturante que a gente vive de tantas crises simultâneas, parece que tem algo que está muito estranho nas relações e que as pessoas têm tido muita dificuldade de sustentar as relações. Isso, entre os mais jovens, é impressionante. Tem estudos que são feitos por universidades e instituições há 30, 40, 50 anos e o que a gente vê é quedas abruptas no nível de socialização, corpo a corpo, ao vivo e concretamente, fora da mediação das telas, uma queda no número de amigos e de relações íntimas que as pessoas têm ou afirmam ter. Você tem, principalmente entre os homens, isso é impressionante, números, homens heterossexuais, principalmente os brancos, uma queda vertiginosa em números bastante impressionantes de pessoas que não têm sequer um amigo. Um. Um amigo. Então, para jogar mais coisas nesse caldeirão, acho que vale granularizar um pouco isso que você citou, que é, se a gente pensar que 13% da população brasileira foi diagnosticada com transtorno depressivo e quase 10% da população com transtorno de ansiedade, a gente está falando de quase um quarto da população. Isso a gente está falando de um quarto da população que foi diagnosticada. Ou seja, isso não é o total do sofrimento. Isso é quem foi no médico, no posto de saúde, falou assim, me ajuda que eu não estou dando conta. E aí recebeu um diagnóstico e provavelmente uma medicação. Então, a crise de saúde mental é algo muito grande e tem muitas relações entre o aumento desses números com a popularização dos smartphones e desse experimento das mídias sociais numa escala coletiva e global. E, claro, o sistema econômico que a gente vive, tem aí neoliberalismo e as formas de sofrimento do Dunker e do Safatle é um livro excelente, inclusive, que a gente repete, repete, repete sobre ele muitas vezes. mas tudo isso está de alguma forma ligado e eu estou colocando meio que o tablado, para a gente construir a nossa conversa em cima, qual que é o piso, a fundamentação da nossa conversa. Por quê? É nesse contexto que a gente de alguma forma foi topando o que a tectopia nos prometeu, que a tecnologia vai melhorar a forma como a gente se identifica, se relaciona e consome. E aí, a promessa é muito diferente da entrega, porque a promessa é que, por exemplo, os aplicativos de relacionamentos iam de alguma forma melhorar o jeito como a gente se conecta com o outro. E a verdade é que, basicamente, marketabilizou e dizimou, né? Porque, bom, os próprios, eu acho interessantíssimo quantos aplicativos publicam dados sobre como as pessoas preferem ficar tendo conversas via aplicativo do que realmente se encontrar. Uou, essa não sabia. É, da mesma forma que, assim, o Instagram ou o TikTok ou o próprio Facebook e tal não promoveu ligações, né? Que é a, né, como é que é? Bringing people together, Fostering community, né? São essas palavras que em inglês ficam ainda mais grandiosas, né? Para a gente que foi colônia há tanto tempo. mas o que a gente sabe é que o que todas essas plataformas vêm promovendo é a troca de laços fortes por laços fracos, né? E a gente vai se acostumando a esse rebaixamento da intimidade nas relações. O que que é uma das trends que o TikTok mais ama quando a gente tá falando de pessoas mais jovens? Ansiedade social. Tem algo no estar com o outro que vai ficando cada vez mais difícil. E aí é por isso que as clínicas estão cheias, né? As clínicas, os consultórios, a grande conversa não é o que a internet está fazendo com os nossos cérebros, né? A grande conversa é, bom, toda noite eu entro nesse negócio aqui e não consigo encontrar ninguém. Me prometeram um match perfeito e toda vez que eu acho um match perfeito e me interesso por uma pessoa, essa pessoa perde o interesse. ou eu não consigo sustentar e depois do segundo date eu desapareço ou a primeira relação sexual foi péssima então acabou não tem a menor chance não gostei do cabelo da posição política da família e aí vai então assim tem algo muito inflamado na forma como a gente anda se relacionando e isso tá caminhando lado a lado com uma epidemia de solidão global né? Das pessoas dizerem claramente me sinto terrivelmente sozinho e não sei o que fazer com isso isso tá muito relacionado à erosão do nosso senso de comunidade que vem acontecendo pelo menos há 100 anos não é sobre o coletivo é sobre o indivíduo aí a Tátia tinha razão é instituir é colocar dentro da alma do sujeito aí a gente tem um problema porque como a gente falou lá no começo do papo a gente é essa espécie muito esquisita que a gente precisa do outro por mais posts de auto amor que a gente lê no Instagram a gente precisa do outro Boa tem um livro que é o paradoxo da escolha e acho que tem vários estudos depois que reforçam muito isso que é quanto mais opção você tem no final das contas mais insatisfeito você fica com a escolha que você fez resumindo bastante eu acho que isso fica cada vez mais evidente também conforme a gente vai navegando rede social app de relacionamento ou seja o que for facilidade de compra de comprar qualquer coisa e tem tanta isso é tanta opção tanta opção tanta opção tanta coisa disponível assim aparentemente disponível para você que é isso parece que tem a sensação que nada é suficiente no final das contas é isso e nunca vai ser nunca foi mas está a velocidade com que a esteira hedônica anda eu acho que está muito mais acelerada você acostuma muito mais rápido você descarta muito mais rápido enfim é que eu acho interessante a tese do Barry Schwartz para pensar nisso também eu sou bastante impactado pela Eva e Luz nesse sentido a socióloga ela vem escrevendo sobre intimidades frias há pelo menos 20 anos a era das intimidades frias desse esfriamento na nossa capacidade de estabelecer intimidade e eu acho interessante pensar nisso que você está trazendo porque tem um passo que a gente deu muito grande com os aplicativos de relacionamentos que é transformar a vinculação em uma espécie de entretenimento tudo tem que ser divertido e euforizante e story sellers de novo a gente está comprando histórias e a Eva Luz chama os aplicativos de como é que é mercados da mercados afetivos uma coisa desse gênero assim mas há uma lógica de criar a ilusão de abundância ao mesmo tempo que a grande promessa é a pessoa certa como se encontrar a pessoa certa fosse a receita quando a gente achar alguém que tem 99% de compatibilidade o negócio está resolvido mas meu caro floco de neve o trabalho começa aí e aí a promessa é não aí os trabalhos vão ser porque eu estou bem implicado nesse assunto e bastante interessado estou começando esse trabalho com casais né e de atender casais e pensando bastante sobre casais trios enfim mas pensando um pouco sobre o que que anda tão difícil de sustentar nas relações e eu penso que tem um pedaço disso que é essa esse imperativo dos amores leves que enxerga o conflito como algo a ser profundamente evitado porque quando o conflito entra numa relação isso significa que a relação não vai bem exato como se o conflito não fosse exatamente uma possibilidade uma oportunidade de transformação da vinculação é maravilhoso a gente tem uma guerra dentro de nós todos os dias entre vida e morte e se pensar por esse por esse lado também colocando essa ótica você pode transpor isso para um relacionamento interfamiliar também né assim perfeito conflito conflito assim se você estiver disposto a ouvir e a trocar e conversar pode aproximar e as pessoas não estão dispostas a sequer ouvir sabe tipo assim você conversa com as pessoas eu converso com amigos enfim que pararam de falar com tio avô seja o que for porque ah não é um idiota mas assim você parou para conversar tentou mostrar o seu ponto de vista ah mas ele não vai me ouvir tá mas você também não está querendo ouvir aparentemente então assim qual a diferença né é muito louco é o trabalho do Christopher Lach né que é um trabalho tão citado tantas vezes a cultura do narcisismo né tipo nessa era de expectativas muito decrescentes inclusive em relação às relações ao senso de comunidade ao tipo de formação de grupo isso também promove um decréscimo na nossa capacidade de escuta na nossa capacidade de convívio na nossa capacidade de estar aí complicou né porque aí vai ter que criar ministério da solidão mesmo aí vai ter que bom o que a gente vai fazer aí a gente vai ler esses casos muito malucos né de que de repente então a gente tem números crescentes de senhoras japonesas que entram na criminalidade pelo simples fato de que elas querem ir pra um centro de detenção pra poder conviver com outras pessoas que é um desses casos meio extremos que a gente olha e fala assim não peraí não é possível o que aconteceu quem me atropelou alguém anotou a placa mas a claro outra realidade psicossocial no sistema carcerário brasileiro o negócio é bem diferente do sistema carcerário japonês mas tô usando isso como um exemplo quase caricato mas muito ilustrativo de como de novo anda faltando alguma coisa nas relações e aí só pra jogar aquela pequena bomba e também criar o gatilho pra ir lá escutar o nosso episódio sobre o que desejamos pras crianças a gente não tá conseguindo transmitir isso também pros mais jovens porque os números de solidão os números de isolamento e aí todos as decorrências disso também estão bastante crônicas entre os jovens porque o jovem é a esponja do mundo sim e acho que esse é o ponto que mais me preocupa porque eu sempre penso muito a respeito disso assim quando eu faço sei lá tô conversando com alguém sobre vai isso que a gente tá conversando aqui os impactos de novas tecnologias aí eu falo cara se eu que leio sobre isso todo dia tenho lá aqui 50 livros uma lista de leitura enorme ainda vou tentar entender eu tenho uma dificuldade enorme pra lidar com isso você imagina quem tá chegando sem ferramenta nenhuma sem né assim sem ter nem sabe nem como comunicar o que tá sentindo muitas vezes né não sabe nem falar não sabe nem explicar o que tá sentindo então assim como é que você vai como é que você prepara inclusive essa ser humaninho pra lidar com tanta coisa sabe tipo assim com a idade tão enfim é difícil eu tenho uma filha tenho duas filhas na verdade mas uma de 16 e uma de 4 e eu sempre me pergunto assim como é que vai ser né como é que eu faço o que que eu posso fazer de fato também o que que vai ser efetivo ajudar de alguma forma é acho que é uma das grandes questões né é uma das grandes questões pelo menos a gente escuta as palestras que a gente dá sempre são os pais os primeiros a levantar a mão e falar assim meu Deus o que eu faço né como é que a gente garante assim uma uma subjetividade minimamente saudável pra crianças que estão se formando e adolescentes que estão se formando num mundo de tantas crises né e tão simultâneas em que a crise virou o nosso modo de vida né a crise econômica a crise da saúde mental uma crise social muito grande enfim assim a gente falar na crise política né democrática enfim então é enfim assunto não falta é só um uma tangentezinha aqui é quando você falou daqueles números né de diagnósticos de pessoas com problemas psicológicos enfim tudo mais quanto você acha que também a quantidade de diagnóstico não aumenta por uma lógica capitalista pra venda de remédio você acha que tem alguma coisa aí esse é um assunto difícil né porque sempre que a gente entra nele a gente é cancelado de todos os lados né comunidade psiquiátrica gosta bem pouco mas tem muitos psiquiatras e psicanalistas estudando sobre isso e pensando sobre isso né porque tem uma claro tem uma grande hipótese de uma medicalização do sofrimento que é muito grande que é essa lógica da pílula mágica sofro então assim vários casos né que comprovam que teve ali na verdade uma influência do mercado pra fazer as pessoas venderem mais esses remédios que depois causaram não gente opióides opióides exatamente uma das maiores crises que a gente tem notícia na saúde pública na história da humanidade talvez na história da sociedade contemporânea com certeza é muito nítido a gente tá vendo outro medicamento atingir esse lugar de super estrela de mágica de a droga revolucionária que é o Osimpique por exemplo então em um ano a farmacêutica fica mais do que a Nestlé então é é um é uma indústria a gente não pode tirar isso da vista a gente não pode demonizar o fármaco e achar que bom então beleza nada disso faz sentido etc porque assim tem muita pesquisa e desenvolvimento também por trás de muita coisa mas também existe uma uma abertura gigantesca pra medicalização e pra essa lógica de que de novo o sofrimento de alguém pode ser resolvido através de uma solução química eu sou suspeito nesse assunto porque eu sou analista eu acredito na cura pela palavra na cura em relação de novo solidão em relação estamos jogando nesse campo semântico relacional é mas é impressionante né se a gente pensa no do Rivotril ao Venvanse né existe Brasil né um mercado prioritário de Rivotril por exemplo é óbvio existem situações existem casos existem períodos na nossa vida em que o Rivotril vem por exemplo ou várias outras drogas vem e tira com a mão né ajuda a diminuir a angústia pra que a gente consiga inclusive escutar mas é é um fio da navalha aí que a gente tá andando né sim bom vou deixar o assunto polêmico pra outro dia tá bom é eu queria te perguntar se você tem alguma definição do que quer ser bem sucedido hum essa eu adorei é eu penso que eu tô muito influenciado pelo livro mais recente do Safatle que é o alfabeto das colisões filosofia prática em modo crônico e tem um capítulo que é muito interessante em que ele basicamente defende que talvez não exista nada mais importante no nosso tempo do que aprender a cair porque todos nós vamos cair em algum momento né pensa nos seus amigos nos seus familiares né tem todo mundo hoje a gente chegou num estágio em que todo mundo hoje tem alguém que tá deprimido que tá ansioso que tá passando por um caso de burnout ou porque tá vivendo um esgotamento ou tá vivendo alguma situação muito difícil e as perdas né as tantas que a gente vive então é é quase aquela questão assim de hoje a gente não tá mais operando numa lógica de será que eu vou adoecer psiquicamente mas sim quando eu vou adoecer psiquicamente quais são os recursos que eu vou ter presentes ao meu né ao meu alcance pra que eu consiga me levantar e eu penso Henrique que eu me alinho bastante com uma perspectiva da psicanálise de que saúde psíquica não é estar sempre bem saúde psíquica é inclusive conseguir tolerar o mal estar é a gente conseguir estar então bem sucedido encontrar o seu ritmo ter o mínimo de escuta relações que entreguem algum tipo de senso de intimidade e acho que sobretudo essa capacidade de estar boa gostei encontrar o seu tempo esse acho que é o desafio atual todas as pessoas que eu conheço gostei geralmente todas 100% delas é você teria livros de 1 a 3 livros de repente mais influenciaram esse ano ano passado enfim recentemente porque eu sei que falar de livros vai dar mais pra você ler bastante deve ser assim ah não calma aí deixa eu pegar os 35 tentando reduzir aqui pra uma eu tô em cima da minha pilha de leitura aqui ó então vamos lá é ó eu acho que vou primeiro vou vender meu peixe tá e vou falar do livro do Vibes e Análise em que a gente pegou 15 dos nossos temas mais ardidos e transformou em um livro a gente repensou muita coisa que a gente tinha dito no podcast na hora de escrever tem temas que a gente reescreveu tudo por exemplo quando a gente fala sobre não monogamia o episódio era eu vou ser mais ninguém o capítulo do livro é totalmente diferente do podcast porque a gente achou que valia né a gente repensar e talvez esse seja também ser bem sucedido né o direito de mudar de opinião é as coisas ficam presas na internet pra sempre o que você falou 15 anos atrás vai ser usado contra você no tribunal perfeito exato tem um um livro que a gente falou bastante no ano passado principalmente pra pensar essa ideia de viralismo que é o Rapicracia do Edgar Cabanas e da Eva e Luz é é um pouco desse dessa indústria de fabricação de sujeitos felizes é um livro que faz uma costura muito interessante de como a psicologia positiva se tornou um pouco do imperativo do nosso tempo positivista né assim de seja feliz faça o seu melhor terceiriza tudo para o sujeito seja a sua melhor versão e por aí vai algo que vai andar de mãos bem dadas com essa ideia aí que você está puxando da medicalização é do doping afetivo do doping cognitivo como o Dunker tanto fala e aí estou tentando pensar num terceiro sabe que tem um livro que eu tenho bastante apreço por ele nesse momento que é o o disforia mundi que é o último livro do preciado que foi publicado no Brasil o preciado um filósofo que impacta muito meu trabalho do Lucas textodian que é talvez uma das obras dos meus favoritos da minha vida e o disforia mundi é um livro em que o preciado tenta dar um pouco conta desse modo de vida orientado pelo regime petro-sexo-racial então é é assim é dos mais cabeçudos mas é um livro fascinante é escrito do preciado eu acho revolucionária então enfim acho que eu já já dei três né já tenho que parar só um detalhe aqui tem uma coisa que eu adoro uma das coisas que eu adoro no conteúdo de vocês é isso vocês sempre colocam as fontes pelo amor de Deus e vocês inclusive fazem ali incentivam as pessoas a colocarem suas fontes porque muita gente se apropria de conteúdo de falas de pensamentos e finge ali que ah não isso aqui é original veio aqui na minha cabeça opa nossa eu te dou uma lista de dez mega influenciadores que fazem curadoria predatória com o nosso trabalho inclusive pegam reescrevem duas, três palavras tiram a fonte e o baile segue mas vamos lá né pois é obrigado pelas fontes eu compro vários dos livros eu tenho vários aqui super que maravilha coisa adoro muito hoje em dia o que que te causa mais ansiedade o whatsapp o whatsapp perfeito acho que é é a minha rede difícil essa é a que eu navego com um pouco menos de destreza e você tem alguma coisa que você faça hoje em dia pra tentar lidar melhor? nossa agora eu vou me trair assim radicalmente mas eu eu as vezes caio numas estratégias meio comportamentais cognitivas nada contra tenho vários amigos adoro tudo certo mas de criar né alguns alguns momentos do dia em que eu acesso e tentar não deixar isso permear todo meu dia mas eu não consigo não consigo todo dia até porque né essa grande mistura já tentei jogar todo o trabalho pro Slack não consegui voltei e aí o whatsapp essa grande confusão em que todas as esferas da sua vida se misturam né e se você pudesse voltar no tempo falar com o André de 10, 15 anos atrás você diria pra ele ter mais calma puxa aí eu usaria um meme da minha da minha comunidade que é calma gay tem uma acho que sobre os percursos às vezes eles são mais longos do que a gente gostaria e às vezes eles são rápidos demais então fiquei pensando agora né 10 anos atrás eu tava chegando em Nova York pra morar e e muito aflito de o que isso significava pra onde ia se eu ia ter que aplicar pra um green card questões nossa tanta coisa mudou desde então e acho que tem acho que a análise é talvez o maior berço teórico da minha vida né um lugar que me ajuda bastante e me ajudou bastante inclusive a respeitar os diferentes tempos das coisas por exemplo o tempo de uma transferência o tempo do aprendizado o tempo da subjetivação né o tempo da formação então é é entender que os percursos tem seus próprios tempos e eles se beneficiam muito de uma boa dose de calma eu sofro bastante da borda mortífera da pulsão de vida que às vezes é muita ânsia né morder com todos os dentes da boca né e claro isso é vida isso é impulso puro isso é lindo mas ao mesmo tempo isso também tem uma pressa e de novo né um sinal bom de saúde mental é a gente conseguir negociar com as nossas pulsões pode fazer uma última pergunta aqui que não enfim é meio tangente aqui também mas você lê bastante sempre cita referências você lê desde muito cedo começou a ler muito cedo eu acho que eu sou um leitor mais adolescente acho que a minha infância teve muito pouco é acho que a adolescência veio com força mas você sabe que eu sou um leitor mais tardio mesmo é não sei mas eu acho que eu li pouco na faculdade queria ter lido mais como você acha que você desenvolveu o seu vocabulário eu ouço você e o Lucas e eu acho que vocês tem um vocabulário tão amplo às vezes para falar sobre coisas tão específicas sabe vocês criam um vocabulário próprio mas e uma clareza também para se expressar enfim se eu fosse entrar lá se você me tivesse alguma pergunta tá lá no Inveja Eu naquele episódio eu diria essa eu queria ter essa clareza e esse vocabulário de onde você acha que veio veio de família você desenvolveu como é que foi isso olha que que pergunta boa Henrique achei ela muito boa é porque fazendo uma rapidíssima retrospectiva mental tem um uma coisa que o Lucas e eu a gente compartilha é que essa vontade essa ânsia por nomear as coisas e acho que a gente já praticava isso de algum jeito antes da gente entrar na psicanálise e clinicar etc quando a gente era só entre todas as aspas pesquisador de cultura e comportamento e como isso e como isso é forte né no nosso trabalho desde muito tempo e a gente já nomeou muitas coisas alguns desses nomes inclusive ficaram meio pop assim eu lembro quando a gente tava junto assim de um pessoal bem maluco lá de Nova York quando a gente cunhou um termo chamado normcore que foi uma das palavras mais buscadas de 2014 no mundo foi a gente tentando nomear um movimento que depois bombou muito assim foi bem maluco essa experiência te deixa pra outro episódio então acho que esse desejo de nomear é algo que vem vem de longe nas nossas vidas e pelo menos pra mim a psicanálise ela é maravilhosa nesse sentido né que é encontrar as palavras pra conseguir dar nome ao inominável e é e é um pedaço assim maravilhoso da experiência clínica que é quando um sujeito encontra junto com um analista uma palavra que consegue pelo menos contornar ou criar algum tipo de continente pra algo que tá muito difícil isso é eu acho uma das coisas mais lindas do mundo e aí nesse sentido eu acho que as coisas se encontram né às vezes a gente é chamado de responsável que a gente cria termos até a torta e a direita sem ver a quem vai doer mas eu eu sou partidário de brincar com a linguagem e a gente conseguir brincar com as palavras é uma das coisas mais lindas bom a minha autora favorita é a Clarice Lispector né que ela é meio a Lady Gaga dos psicanalistas assim então e a Clarice tem isso né esse experimentalismo radical essa linguagem selvagem isso é pra mim muito necessário né a gente conseguir se ambientar com as palavras e aí claro a literatura ajuda o cinema ajuda né um monte de coisas nos emprestam e às vezes roubam né às vezes a gente rouba os termos mas a gente dá as fontes maravilha André obrigado de verdade é não eu adorei a conversa enfim aprendi bastante explodiu um pouco minha cabeça com os momentos fiquei com vontade de perguntar umas coisas uma hora e meia é muito pouco pra esse bate-papo acho que dá pra ficar uma semana aqui tranquilamente e ainda ia faltar tempo mas obrigado de verdade pela generosidade e espero que a gente consiga repetir isso aí um dia vamos mais pra frente parabéns pelo trabalho e obrigado pelas perguntas achei elas muito boas e vamos juntos tchau 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 tchau